A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos atrasados Tipo, ora Só não basta tempo de tomar banho E ele liguei-te duas vezes Podes ver É Este O que é isso? Está lá onde está, meu puto? Como é que te sentes? Estava o décimo dia Não dormi um bocado? Oh, isso até parece uma longa extra Mas mostrar a minha cara Mas já, olá pessoal Eu sou o Nuno E hoje estamos aqui para começar mais um vídeo Estou hoje O que achas? Estou hoje É? Boas Pronto, a gente já vai à lista de quê? Estás se ver junto? E basicamente nós temos muita cena para fazer Estamos a acordar bem cedo E nós temos aqui pessoal a dormir em casa Vocês tipo, ei, WTF está aí o Diogo O Diogo veio a dormir porque nós vamos os dois A uma lista hoje Que é em Felgueiras Antes de mais nada, obrigado pelo convite Não sei como é que correu ainda, né? Mas... Vai correr bem, com certeza Porque todas as listas correm mesmo para cá Já agora, se quiserem convidar para ir à vossa escola É só mandar um e-mail para este e-mail que está aqui em baixo E já sabem, se não são inscritos no canal Peguem no botão e Reventem isso porque a gente está a postar vídeo todos os dias Isso não é brincadeira, todos os dias mesmo ontem ficou tudo mal E mesmo assim o vídeo esteve lá Reventem esse mega like meus votos Eu sei que vocês curtem, é um compromisso que eu fiz com vocês Eu não queria mesmo falhar, sei uma meia hora mais tarde Mas lá teve vídeo com tudo, com carro avariado, com doença, com... Caralho! Pronto, agora a gente vai se despechar, vou acabar de me calçar, de me vestir e quê? Vai a gente sair porque a gente já está meio atrasado Na realidade, vamos estar mesmo agora a sair de casa E a gente ainda não está pronto Pô, como se soltava-se aqui a queixar que tenho que se levantar assim Estava a existir a cola cola? Andava-se a brincar com o moleque e o caralho O moleque e o caralho Vocês estão me bem à toa, de certeza Se calhar não está, quem não estivera à toa, diga aí O que a gente está a dizer? F***! Se tu és um meias de já acordar assim bonito Tu és um filho de magandecíssima Não, estás com um cara de sono Estou a conversar Oh Nuno, quem te dera, tira a cara de sopa Também tinha do Batman Um fato de piano O Batman é o melhor Super 800, percebeste ou tal? Eu sei Hoje no jogo vou conduzir ao Diogo O Diogo está indo no game Siga de sono Estou muito com muito sono Mano, agora olha eu que já estou assim há 4 dias A acordar e a dormir 4 horas Estou muito estencado Diá, onde agora vai aquilo é outro? Felgears Felgears Já meteste a pé? Nem meteste? Não, esse é o caminho até lá mais ou menos Mais ou menos, temos meia hora E falta meia hora para chegarmos Eu tenho até lá mais ou menos Eu carrego de pau Eu acelero um bocadinho mais Pessoal, já saímos aqui, foi brutal Para quem quer saber mais ou menos como é que foi Foi tipo isto Lista! 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 E quem não assalta não é ele! Ele! E quem não assalta não é ele! Ele! E quem não assalta não é ele! Ele! Grande obrigado pessoal que esteve connosco em Felgeiras Apesar de sermos listas diferentes Olha eu Hã? Falta a mãe que vai-te se tirar isso A gente veio comer alguma coisa porque estamos com a fome do c*** Também está igual Sim senhor Deus! Este homem é um exemplo para a humanidade Reparem nisto Para a humanidade e para a carteira que eu não quero multas Tem para não ter a... Quero muitos 10 minutos esse gajo mano Esse gajo quer muitos 10 minutos Que tem sempre a necessidade de me estar a gravar João lança o vídeo com menos 10 minutos Lança o vídeo com 8 minutos Não me faz não Não te vou para cá Deu que ia ser bilado com uma velhota mano WTF Oh Nuno Andá aqui se faz favor O que é? O que é? É que me explica-se uma cena mano Que isto daqui é muito estranho puto Vocês nem dizem nada O que é isto? O que é? O que é? É esta aqui Isto é uma web não? É o que eu deixei aqui só que eu não estás Diz-me puto O que é isto que te mandaste para pôr no vídeo? O que é isto? O que é isto? O que é que se está a passar? Mano isto foi uma cena muito estranha que aconteceu Basicamente nós fomos tipo ao balista né? Sim Deves ter visto que hoje que mandei o político para isto E depois de nós vezes balista fomos tomar um pequeno almoço E é o Diogo e o Gonçalo E basicamente chegou lá uma gaja tipo E começou a falar tipo com o Diogo Como se nada fosse Ah e tal És muito bonito É bruxado Depois ele tipo Ei moras a Ronda E passava um bocado Como é que te chamas? Muito pobre Basicamente a gaja estava tipo A assediar o Diogo digamos E depois a cena é que imagina Eu ia saltarmos de costas para ela Eu gravei isto tipo Só para depois gozar com o Diogo Para saber tipo É Diogo Aí é Ela não está muito feliz Ela ficou lá tipo Na boa tipo Quanto tempo? Vai meia hora Mano E vocês não foram no seu tempo? Não Mano quase logo depois de termos começado a comer Não temos chegado lá Ainda não tinha comida chegada Que a mulher estava aqui na mesa de trás Estás a ver? Não dá para ver mas Tem mais a ver Estava aqui nesta mesa e ele tipo Estava a olhar para o Diogo E depois disse uma cena qualquer Será que ele está a falar para toda a gente à toa? É a cena que depois sentam saber do Diogo Mas ela estava assim numa fita Mas nem estava a tentar vender a fita O Diogo Estava mesmo a ter É a criança É lixado ser bonito É muito lixado ser bonito Diogo O que é? Eu não gravei porque sou um youtuber de merda Não gravei Mas o que é que aconteceu ali? Uma gaja boa da renda Começou a falar comigo Como é que começou a falar futebol? Depois perguntou-me em que curso é que eu estava Depois perguntou-te quanto é que me dia teu bolo Se querer Queria saltar em cima de mim Não é gaja? Como é que chamou a filha dela? Sei lá Já nem te decora aí Aquela deve estar a ver Era para a liga Por aqui Não me dá Caralho Agora estás nesse game Estou para as quarentenas agora Ela tinha cinquenta Ica p**** Esquece lá Como é que é pessoal? Está-se bem? Vocês passaram dois segundos Passaram em umas horas valentes E tive a descansar um bocado Já precisava Andava três ou quatro dias Eu dormi quatro ou cinco horas por dia O João também hoje dormiu bastante Porque a gente tem estado aí no hustle Para postar a vida todos os dias E digam-me uma cena Eu estava agora aqui a olhar para a minha cama E reparei numa coisa Quem é que deixa a cama assim a dormir pessoal? A sério? Pessoal olhem para isto Isto estava tudo direito Isto estava tudo direito Juro, juro Mas já sou assim Ai meu cabelo está muito podre Caraças Já sou assim deste puto Desarrumo a cama toda a dormir Por isso há de fazer o que? Eu já acordei há algum tempinho Mas é um gajo que tem um acordar muito podre Também acabei de soltar vídeo Já sabem agora é mesmo vídeo todos os dias Já estamos a fazer isso há algum tempo Estamos a conseguir estar a dar certo Vocês estão a apaiar como assim Fico mesmo feliz que vocês estejam tão felizes quanto eu Para eu poder estar a fazer isto Para eu poder finalmente me sentir feliz E outra coisa que eu também faço Estava a olhar para a câmera aí a ver agora Pilhas de roupa Por exemplo esta suéte Eu vou usar de uma vez Dá para usar mais obviamente Estas calças Estas calças se calhar têm mesmo de ir para lavar Mas está aqui muita roupa Por exemplo esta camisa Nem seguei a usar Nem seguei a usar Mamãe faz falta Faz mesmo Eu agora vou ficar um bocado A responder aos comentários No telemólico É uma coisa que eu tenho dedicado também Bastante tempo a fazer Vocês também têm gostado Tenho tido esse feedback da vossa parte Porque até então eu confesso Que não passava muito tempo A responder os comentários Eu li-os como é óbvio Todo youtuber deve fazer isso Desde que vocês começaram a deixar ideias Antes de mais nada também não se esqueçam Deixem ideias aí em baixo Para eu fazer mais ideias Eu comecei a prestar mais atenção a isso Porque acaba por ser uma coisa muito importante E que nós às vezes se calhar Não temos essa noção assim tão grande Que vocês fazem parte desta cena aqui Estão a ver Obviamente que fazem Daqui um bocado da manhã Há de vir aí o Windu e o Anta Acho eu A gente está a gravar também outro vídeo Não sei se está a ser uma correria Vocês não estão a perceber Eu achava mesmo quando disse que ia para o vídeo todos os dias Eu ia falhar-te No terceiro ou no quarto dia Mas não a gente está a conseguir Portanto estamos de parabéns Eu e vocês também estão O Paulo já chegou Vamos abrir a porta O que é que se passa aqui? Uma moedinha Só tenho 5 cêntimos ao contabelo Não dá Não pode ser a tal Estou cheio da fome Estás fixe? Estás a vir visitar o pai aqui? Não, só vim comer mesmo Só vim aqui comer Só para isso Só para isso Só isso És um gordo Sou gordo porque olha essa pança É o Prozis Ó João agora mete-se farais e tiras uma pança Para saber o que é possível Ó João É verdade É verdade isso? O que é? Alguém está a falar Parece meio de menino Que chegou ao fim mais um vídeo O que é? Acabou o que é? Esse vídeo Estás a gravar? Caraca Ligaste o pessoal E bem pessoal O vlog de hoje vai ficar por aqui Espero sinceramente que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Não se esqueçam de Já sei porque é que eu lembro aqui Que é bater-me na cabeça Não vais bater Não, não vais bater Eu já sei que vai bater Estou a dizer não se esqueçam de Dá like Exato E não se esqueçam também de subscrever o canal Se não sou subscrito Obrigado por estarem a acompanhar esta cena do canal João está-me muito agradecido Não estás Estás a dormir fixe? Não Mas vai na fixe ao final do mês Nem nisso Vais Vais Qual é que é esse vídeo? Comi queijo com a minha sogra E o gajo está bonito até Só que não conheço Só que não conheço Seja a última vez Seja a última vez Percebeste Seja a última vez Já sabem Amanhã há vídeo outra vez às 19h Estivemos no fim de semana Vai ser mais cedo Não sei que horas Eu da outra vez disse que ia ser às 2h A gente nem conseguiu Deixa de ser doente João Na verdade fiquem bem Até o próximo vídeo E Fiquem bem pessoal Fiquem bem pessoal Ele fica feliz Não digas isso Parece que estou a fazer bullying Estou a brincar contigo Estou a fazer bullying pessoal Mete-me dentro de mim Olha todos os vídeos E que cheira a pé Nuno Como é que está a cheir a pé? Tchau Tchau